Benefícios dos Probióticos para a Saúde Como sempre, lembre-se de consultar o seu médico, se sentir algum desconforto. Embora os probióticos possam ajudar a aliviar alguns sintomas, a consulta profissional sempre é recomendada. Todos nós já ouvimos falar sobre os possíveis benefícios dos probióticos para a saúde. Na verdade, é muito provável que você consuma regularmente alimentos que contenham essas bactérias. O mais comum é ingeri-los na forma de iogurte, bebidas lácteas ou cápsulas. Geralmente consumimos esses produtos, porque queremos melhorar o funcionamento do sistema digestivo. No entanto, os probióticos possuem muitas outras propriedades. Vamos falar sobre elas a seguir. O que são os probióticos? Foi no final do século XIX, e no início do século XX, que os probióticos começaram a ter mais força no campo da ciência. O microbiologista russo e ganhador do Prêmio Nobel, 1908, Elim Metshichinikov trouxe à tona, a importância desses micro-organismos para a saúde humana. Na verdade, ele é considerado o pai da imunologia por suas contribuições neste campo. Sua pesquisa foi direcionada ao uso benéfico do ácido láctico no iogurte para o microbioma humano. Definição Após vários estudos e discussões a esse respeito, a FAO definiu o conceito de probiótico. Atualmente, podemos encontrá-los em alimentos como iogurte, picles e chucrute. São elementos da nossa cozinha, que costumamos ter à mão, e que, se forem consumidos regularmente, podem nos ajudar a combater algumas doenças. Também é possível encontrá-los concentrados em suplementos dietéticos. Alergias Acredita-se que haja uma relação entre as bactérias negativas no intestino e algumas alergias. Por esse motivo, alguns especialistas costumam recomendar o consumo diário de uma bebida probiótica, para neutralizar a resposta inflamatória do intestino. Na verdade, um estudo da Universidade da Flórida, indicou que tomar probióticos, poderia reduzir os sintomas da febre do feno. Além disso, algumas pesquisas sugerem que quem aumenta o consumo dessas bactérias, diminui a frequência das alergias respiratórias. No entanto, os resultados obtidos ainda não são conclusivos. Probióticos para reduzir o mau hálito O mau hálito é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Causa constrangimento e desconforto a quem a sofre, apesar de ter uma boa higiene oral. De acordo com a US National Library of Medicine, esse problema tem origem em bactérias, que ingerimos através dos alimentos, e se alojam na boca. Alguns pesquisadores realizaram pequenos estudos com indivíduos, que sofrem de halitose, e concluíram que a ingestão de probióticos, na alimentação ou na forma de suplementos, além de manter uma boa higiene oral, pode melhorar o mau hálito. Constipação e diarreia A constipação é um problema aparentemente simples. No entanto, afeta a qualidade de vida de quem a sofre. A principal causa costuma ser a diminuição da flora intestinal, responsável por facilitar o processo de digestão. O marketing nos leva a crer, que esse problema pode ser combatido com o consumo excessivo de cereais embalados, que afirmam ser ricos em fibras. No entanto, esses alimentos costumam ser feitos com grãos refinados, e portanto, seu teor de fibras pode não ser o necessário. A fibra de que o corpo necessita, é encontrada naturalmente em frutas, vegetais, sementes e oleaginosas. De acordo com um artigo publicado no American Journal of Clinical Nutrition, aqueles que incorporaram probióticos em sua dieta, aumentaram seus movimentos intestinais por semana. Além disso, entre as contribuições dos probióticos, podemos citar a melhora da diarreia causada por uma infecção viral, ou pelo uso de antibióticos. Essas substâncias restaurariam o equilíbrio das bactérias no sistema digestivo, ajudando a acabar com o desconforto. Os benefícios dos probióticos, vão além da saúde digestiva. Ouvimos regularmente a respeito dos benefícios dos probióticos para a saúde intestinal. No entanto, a forma como essas mudanças, podem afetar o resto do corpo raramente ou nunca é discutida. Como vimos, essas bactérias podem desempenhar um papel muito importante na solução de pequenos problemas. Desde nos ajudar a fortalecer o sistema imunológico até melhorar a nossa digestão, e os probióticos podem ser muito benéficos no nosso dia a dia. Tire proveito dos benefícios dos probióticos para a saúde. Apesar de terem se tornado mais populares apenas recentemente, os probióticos têm se mostrado benéficos para a saúde quando incluídos no contexto de uma dieta saudável e balanceada. É importante aumentar a ingestão de alimentos fermentados, para alcançar uma boa biodiversidade intestinal. Desta forma, uma melhor função digestiva pode ser alcançada, permitindo que o metabolismo execute sua tarefa de forma otimizada. Além disso, o risco de constipação será reduzido. Tchau! 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 Tchau!